Fala galera, você que tem um gesso 3D na tua casa e quer pintar com uma pintura metalizada, olha isso aqui ó Você fazendo isso, depois de alguns minutos ela vai tá assim ó Não perca o passo a passo que ficou, que emoção Coisa linda Valeu galera Fala galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão ó Foguetão Devido a eu fazer várias paredes de gesso 3D, as pessoas, os inscritos ficam me cobrando A pintura da parede, essa parede já tá seca e eu vou ensinar pra vocês todo o procedimento de como pintar uma placa de gesso 3D Há várias formas, a gente vai trazer a forma mais difícil que o pessoal me pergunta muito que é o que? As placas metalizadas, as placas com cores de metal é, seja ouro, seja cromado, seja azul metalizado ou perolado Então a gente vai tá trazendo esse vídeo pra tu E se você gostou desse tipo de placa aqui ó Você vai encontrar no atacadão das formas Essa placa, essa placa de gesso 3D que eu fiz foi com essa forma aqui O nome dela é STER, referência 1263 E você encontra no atacadão das formas Vou tá deixando na descrição do vídeo se você quiser adquirir E a gente tem um passo a passo ensinando de como foi feito Essas placas, como eu colei E agora a gente vai ensinar a pintura pra vocês Passou alguns dias, a placa tá seca, tá? Você pode até colar ela úmida na parede Mas pra pintar tem que ser seca E você pinta direto com gesso cru? Claro que não! Primeiramente você tem que usar uma seladora Ou um fundo preparador Pra você poder tá impermeabilizando tua placa E gastando pouca tinta E a pintura ficar a pintura daquele jeitão Que vai ser uma pintura metalizada que eu vou fazer aqui Então eu tenho que caprichar na minha selagem aqui Então pra selar, o que nós vamos ficar utilizando? Elastement Smart Resina Ela é 5 e 1, tá? Ela é um primer, é uma seladora É um verniz, é um impermeabilizante É uma membrana de cura E ela é apropriada pra gesso Pra todos esses outros tipos de produtos aí que você tá vendo Parede, pedra, concreto Madeira, reboco, tijolo e etc Ó, só um pouquinho da Smart Placa a gente vai fazer o que? Vai selar essa placa, tá? Aplicar duas demãos em toda essa placa Denis, e se minha área for uma área muito grande O que que você vai fazer, família? Você vai pegar um polvilizador Vai botar uma pistola de polvilização Vai botar esse produto aqui e aplicar, tá bom? Então ó, vou mostrar aplicando ele no pincelzinho aqui, ó Vou dar duas demãos E na placa toda vou esperar secar E vou voltar pra mostrar o procedimento Que vai ser utilizado aqui Pra gente poder estar pintando Ó, pintado no pincel Mas se você tiver um aparelho muito grande Eu fiz essa pistolinha caseira aqui, tá? De polvilização Vou dar um exemplo pra vocês Nessa outra placa aqui, ó Ó, aqui tá com a Smart, ó Tá vendo? Ó, já apliquei a Smart aqui, ó Bem rápido, ó É porque essa placa aqui No caso ela tá crua Se eu aplicar nessa aqui Devido já tá selada O que que eu corto, ó Filma aqui a Smart aqui, ó Tá vendo? É porque a placa já tá selada Olha lá, ó Ela rejeita a Smart E essa aqui não A placa tá crua, ó Eu aplico aqui, ó O que que ocorre? Nada Ela tá selando Daqui a pouco Quando ela secar Se eu quiser aplicar aqui de novo Ela vai rejeitar assim Tá bom? Então o que que eu vou fazer? Tem maneiras, tá? Esse vídeo tem dentro do canal É só você pesquisar aí no canal É pistola de polvilização caseira Dentro do meu canal Que você vai achar Então agora eu vou selar ela todinha aqui E vamos pro procedimento Vamos lá, ó Selei algumas partes Você vai me falar assim Dênis, se eu tiver uma parede muito grande E não tiver uma pistola Aqui, ó Isso aqui é feito com bomba de frite, tá? Bomba de frite Uma garrafa Isso aqui a mozão compra na Shopee É aquele espolverizador pra garrafa de 2 litros Aqui debaixo tem um gatilho Filma aqui, mozão Pra ele ver Que ela tá pintada de preto Tem um gatilho aqui Onde eu aciono e sai o ar Aqui dentro tá com Smart Resina Vou dar um exemplo pra vocês Isso aqui é uma placa de gesso 3D Crua, tá? Ó Vou aplicar aqui, ó Apliquei Smart Resina Nem parece que foi aplicado Porque a placa absorveu Vou aplicar nessa aqui Que já tá com a Smart Resina Duas de mão Olha o que que ocorre, ó Você vê nitidamente Até ela escorrendo aí Tá vendo? Por quê? Já tá rejeitando Porque já tá intermeabilizado A placa de gesso Já tá selada Então se eu tiver um aparelho muito grande Eu posso vir aqui com a minha pistolinha, ó Até a tinta se eu quiser Eu boto aqui Pinto da cor que eu quiser Eu tô mostrando isso aqui pra vocês Porque às vezes você não tem recurso Mas tem como fazer Isso aqui é bem baratinho Esse vídeo tá no meu canal É só você procurar Pistola de pulverização caseira Dentro do meu canal Na minha playlist Tem isso aqui lá Então o que que eu vou fazer? A placa eu vou esperar secar Que eu joguei um pouco aqui Vou ensinar pra vocês Como fazer uma pintura metalizada Se você não quiser fazer metalizada Você pinta na cor que você quiser Mas o intuito do vídeo É uma pintura metalizada Vamos lá Tudo preparado Olha que incrível que ficou, cara Olha isso O mozão mostrando pra vocês Com requinte de detalhe Olha isso Olha o brilho que pegou E ficou linda Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente conseguiu fazer isso, ó Ou você tem que ter um compressor potente Tinta, né? Metalizada pra pintar carro Ou display Cor, cada um utiliza a cor que quiser, tá? Vou dar um exemplo Dessa placa de gesso aqui, ó Olha o que que ocorre Não tem brilho Ela não tá selada Ela não pega brilho, tá bom? E agora a gente vai partir Pra placa que nós preparamos, ó Como você vai obter uma pintura metalizada? Dessa forma aqui, ó Vai pintando bem devagar, tá? Não precisa tentar pintar a placa toda Você vai bem de leve E deixa uma distância aí Dos 15, 20 centímetros da placa Pra não escorrer, tá? E vai, ó Pintando Com a latinha de display Você consegue fazer uma metragem quadrada bem legal, tá? Não desperdiçando muito E você vai fazendo dessa forma aqui, ó Ó Tá vendo? Se ficar alguns pontos espalhados não tem problema Depois a gente volta e retoca, tá? O importante é você ir fechando a placa Ó Você vê que a gente já mudou, ó Olha isso Olha como é que já ficou linda Tá vendo aí? Então Olha isso Então o que eu vou fazer? Vou fazer em todas as peças E vou mostrar depois mais um pulinho do gato pra vocês Um pulinho do gato pra quem quiser, tá? Olha aqui Aqui a peça normal Só com Só com spray corouro Olha, ela tem brilho também Tá vendo aqui, ó Tá dando pra pegar aí, moça? Ó Ela tem brilho Mas se você quiser abrir um brilho maior Aqui eu tô aplicando verniz, tá? O que que ocorre com verniz? Ele vai me dar mais proteção E vai vitrificar mais Eu não vou encostar meu dedo aqui Que ainda tá molhado, tá? Mas depois eu vou fazer um teste de novo pra vocês Tá vendo? Aqui sem verniz, ó Ela tá com um brilho bem legal E aqui com verniz Essa aqui eu acho que já tá seca já Ó Tá vendo? Com verniz Ó Tá vendo? Ela fica mais espelhada, tá? É porque aqui Fica mais fácil de eu mostrar Depois eu vou mostrar pra vocês Então eu tô utilizando o que? Um verniz de uso geral, ó De longe a gente vem Pra quem quer muito brilho, tá? Como aqui é uma videoaula Eu tenho que mostrar todas as opções pra vocês Que às vezes de repente você vai falar assim Pô, mas eu vi uma na internet Que ela brilhava tanto É isso, é verniz, tá? É aplicado verniz Aqui eu tenho mais ou menos Nessa área aqui, ó Um metro e cinquenta, tá? Ao quadrado O meu display ainda tá mais ou menos aqui, ó Ó Balançando ele tá mais ou menos aqui, ó Quase na metade Então pra fazer um metro e cinquenta Vamos botar que eu usei Meia lata de verniz Então uma lata dessa Dá pra você fazer três metros quadrados Aí você vê Se é caro pra você ou não Aqui no Rio de Janeiro Custe média de trinta e nove A trinta e cinco reais Uma lata dessa de cromado, tá? Dessa cor aí Metalizada, tá? Essas cores ouro Prata É, cromo Ó Então o que que eu tô fazendo aqui? Tô dando verniz Então eu vou dar verniz nela toda aqui Ela já vai ficar impermeável, né? E vou trazer uma finalização pra vocês Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Quem vai achar Que você mesmo fez essa pintura aí, né? Utilizando meia lata de jet E um pouco de verniz O mozão vai mostrar com requinte detalhe pra vocês Pra gente mostrar o brilho Agora já é final de tarde, tá? A gente depende de luz, né? Porque a gente não tem spot de luz Mas se eu fizer assim Você consegue ver, ó O brilho que tá Aqui, ó Aqui dá pra ver, ó Ó Minha mão aqui, ó Então em todo lugar A placa tá brilhando E tem esse brilho, tá? Olha aí Parece que foi pintado no compressor, hein? Parece que foi pintado com lata de jet E ficou lindo, tá? Cor cada um faça a sua, tá, galera? Você pinta da cor que você quiser Aqui a gente enfatizou a cor dourada Até pra chamar bastante atenção Pra você poder ver como é que fica, ó Aí você vai me perguntar Denis, esse brilho aí é por quê? Porque ainda tá molhado, ó Vou botar minha mão aqui pra você ver, ó Tá vendo? Tá seca Não tem nada molhado aqui não, tá? Já secou E aqui é o brilho mesmo do verniz Se você quiser sem verniz Vai ficar sem brilho Mas eu achei que ficou surreal Tá bom? E vale a pena, tá? Eu achei que vale a pena Com uma lata dessa aqui Você deve fazer mais ou menos 3 metros quadrados A 4 metros quadrados Então bota na ponta do lápis aí Aqui custe em média de 35 a 39 reais 40 reais uma latinha dessa E dá pra você fazer Então é isso aí, galera Deixe e agradeço, tá? Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam Que isso é uma maneira de você estar me ajudando E aquela placa de gesso 3D Que era branca e comum Eu fiz uma pintura metalizada Que ficou o quê, mozão? Coisa linda Valeu, galera!